Foi um dia muito triste quando o rei Nabucodonosor da Babilônia cercou Jerusalém com seu exército. Ao ataque! Primeiro roubaram objetos que pertenciam a Deus, depois destruíram o templo. O rei então mandou que tudo fosse levado para a Babilônia, mas ele não roubara só isso. As Fenezes, reúna os melhores rapazes de Jerusalém. Eles devem ser muito saudáveis e inteligentes, pois trabalharão para mim no meu palácio. Não toquem nisso. Vieram do templo. Pertencem a Deus. Levem tudo o que tiver para o meu reino. Assim, as taças e outros objetos sagrados do templo e os melhores rapazes de Jerusalém foram levados por centenas de quilômetros até a Babilônia. Entre os rapazes estavam Daniel e seus amigos Sidraque, Misaque e Abedinago. Mesmo distantes, a centenas de quilômetros de sua casa e do templo do Senhor, Daniel e seus três amigos mantiveram-se leais a Deus. Você está estudando muito? Isso é impossível. Nunca vamos aprender a sua língua. Deus estava com Daniel e seus amigos. Sua língua é muito interessante, majestade. Ensine mais. Deus lhes dava mais sabedoria do que aos outros estudantes e eles amavam Deus por isso. Com o tempo, o rei notou que os rapazes eram dez vezes mais espertos do que todos os magos, feiticeiros e sábios da Babilônia. E Deus deu a Daniel uma habilidade especial. Ele adivinhava e compreendia os sonhos. E isso foi muito útil. O rei Nabucodonosor começou a ter um sonho muito estranho. Ariok! Um sonho que o mantinha acordado noite após noite. Tragam o melhor mago, o melhor fiticeiro e o melhor sábio. Eles devem saber o que significa este sonho. Então, o que está esperando? Já estou indo, rei. Dormir, dormir. Eu tenho que dormir. Oh, rei. Viva para sempre. O que quer saber? Pergunte qualquer coisa. Temos todas as respostas. Agradeçam aos deuses. Tenho uma pergunta importante para vocês. Mago, feiticeiro e sábio. Não, ele é o feiticeiro. Ele é o sábio. Ele é o mago, oh rei. É claro. Como vocês quiserem. O que é mais frio? A neve ou o nariz de um cachorro? Como transformar leite de cabra em tecido? Ou o número de gigantes que moram dentro da terra? Não, não, não. Tenho tido um sonho muito, muito estranho. Noite após noite. Isso é simples. Moleza. Isso é fácil. Oh rei. Então, digam o que significa. Ok. Mas conte seu sonho para nós. E lhe diremos o que significa. Ah, não. Se são tão espertos, primeiro digam o que eu sonhei. E depois digam o significado. Quer que lhe contemos o que você já sabe? E depois contemos o que você não sabe? Mas vai saber se sabemos o que já sabe? Isso, isso, isso. Eu sabia que eram espertos. Está brincando. Sem essa. Ah, esqueça. Digam-me agora mesmo o que sonhei. Ou... Ou punirei todos os três. Mas ninguém consegue fazer isso. Só os deuses podem lhe dizer isso. E eles não moram na terra. Chega. Agora eu me zanguei. E não apenas vou castigar os três. Mas... Mas... Ariok! Livre-se de todos os sentisseiros, magos e sábios da Babilônia. Então, o que está esperando? Já estão indo, oh rei. Ariok foi até a casa de Daniel. Ele contou que o rei dera ordens para castigar todos os sábios da Babilônia. Espere, Ariok. Por favor, não faça nada essa noite. Daniel, você é meu amigo. Vou esperar. Mas só até amanhã de manhã. Vamos orar, amigos. Deus precisa nos ajudar a entender o sonho secreto do rei. Ninguém deve sofrer por causa disso. Acorde, Daniel. Eu vim para lhe explicar o sonho secreto do rei. Obrigado, Deus. Oh rei, alguém veio para lhe dizer o significado do seu sonho. Impossível! Quem seria mais esperto que meu mago, meu feiticeiro e meu sábio? Um dos cativos de Judá. Você pode me falar do meu sonho? Não. Não eu. Isto é alguma piada, Ariok? Mas o Deus que está nos céus pode explicar todas as coisas secretas. O teu sonho se decifrar, o teu sonho se decifrar, Deus me disse pra espalhar, tudo o que vi, o que eu vi. A mensagem é tão simples, sim. Tema santo e real no ar. Conte o seu sonho pra mim. Ei, Nabucodonosor, vim aqui te prestar um favor, vim aqui pra te esclarecer. Pra Deus tenho rezado, pode até parecer engraçado, mas eu sei o que o teu sonho quer dizer. Vi a estátua de cabeça de ouro, ferro e bronze, mas com pés de barco, todos os reinos a simbolizar. E o rosto que dourado brilhava, o teu reino, ele representava, grande como realmente é. O teu sonho se decifrar, o teu sonho se decifrar, Deus me disse pra espalhar, tudo o que vi, o que eu vi. A mensagem é tão simples, sim. Tema santo e real no ar. Conte o seu sonho pra mim. Rola pedra, moa, faixa e então derruba a estátua no chão, provando que os reinos vão passar. Agora vamos interpretar, quando mais nenhum reino sobrar. Só o reino de Deus irá restar. O teu sonho se decifrar, o teu sonho se decifrar, Deus me disse pra espalhar, tudo o que vi, o que eu vi. A mensagem é tão simples, sim. Tema santo e real no ar. Conte o seu sonho pra mim. O teu sonho se decifrar, o teu sonho se decifrar, Deus me disse pra espalhar, tudo o que vi, o que eu vi. A mensagem é tão simples, sim. Tema santo e real no ar. O teu sonho se decifrar, Deus me disse rei, pra te contar. Acertou direitinho. Você é mais esperto que todos os meus magos, feiticeiros e sábios todos juntos. Eu não, senhor. Deus revelou o segredo para mim, não porque sou melhor do que ninguém, mas para que o senhor entenda o seu significado. Mas, mas o que significa? O senhor agora é rei, mas nem o senhor nem o seu reino durarão para sempre. O reino de Deus durará para sempre. O seu Deus é o Deus de todos os deuses. O rei dos reis. O seu Deus diz coisas que nenhuma pessoa sabe. Você merece uma recompensa. A partir deste momento, você governará a Babilônia para mim. E se encarregará de todos os meus sábios. Oh, rei, eu imploro, não castigue ninguém. É claro, o que quiser. Como é mesmo o seu nome? Daniel, se vou governar, preciso de ajuda. Tenho três amigos sábios, Sidraque, Mizraque e Abdenago. Eles também devem ser líderes na Babilônia. Assim será feito, Daniel. Passaram-se muitos anos. Depois do rei Nabucodonosor, seu filho Baltazar subiu ao trono e se tornou rei. Daniel ficou na Babilônia. E todos os dias, três vezes por dia, ele se virava para Jerusalém e orava a Deus. Depois de tantos anos, Daniel fora completamente esquecido pelo novo rei Baltazar. Uma noite, o rei Baltazar deu uma grande festa. E o tolo usou as taças e os outros objetos roubados da casa de Deus. Estão todos se divertindo? Usando as taças do templo, ele desrespeitava a Deus. O rei só acreditava em falsos deuses feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Vamos agradecer aos deuses por esta festa maravilhosa! O que é isso? O que é isso? Magos, feiticeiros, sábios, venham aqui de... depressa! O que está escrito? Leiam para mim! Mini, mini, tequen parson? Mini, mini, tequen parson? Ouçam! Quem ler estas palavras, ganha esta corrente de ouro! Mini, mini, tequen parson? Mini, mini, tequen parson? Que tal isto? Um lindo manto púrpuro digno de um rei! Eu o farei o terceiro governante do reino! Impossível! Impraticável! Inconcebível! Não existe ninguém no reino que possa ler estas estranhas palavras! Eu conheço alguém, meu filho! Diga quem é, mamãe! Quem é? No tempo do seu pai, este homem era tão sábio como os deuses! Mande chamar Daniel! Você é Daniel? Aquele que acredita no Deus que criou os céus e a terra? A corrente de ouro, o manto púrpuro e a terceira posição como governante do reino! São todos seus se puder ler estas palavras! Rei Baltazar, guarde seus presentes ou dê para outra pessoa! Então você também não pode ler? Posso sim! E vou lhe dizer o que significa! Seu pai era tão orgulhoso e teimoso que perdeu o reino! Deus governa tudo na terra e ele decide quem será rei! Mesmo sabendo tudo isso, o senhor não se arrependeu das coisas horríveis que fez? Hoje, o senhor usou taças e pratos roubados do templo de Deus, desrespeitou a Deus! O próprio Deus mandou a mão que escreveu estas palavras! Nenê! Deus contou os dias do seu reinado e lhe pôs fim! Tequeu! O senhor não é bom o suficiente para ser rei! Parcim, o seu reino será entregue a outra pessoa! Daniel, eu sei que você fala a verdade! O rei Baltazar cumpriu sua promessa e deu a Daniel o manto púrpura, a corrente de ouro e o fez o terceiro no governo do reino! O que Daniel disse, se realizou naquela mesma noite! Outro governante, o rei Dariu, assumiu o poder! O novo rei escolheu três homens para governar e como Daniel era um homem muito sábio, estava entre eles! Logo, o rei Dariu notou que Daniel era melhor que os outros dois e decidiu tornar Daniel o único governante do reino! Isso deixou os outros dois muito zangados! Os dois sábios malvados queriam que Daniel parecesse mal! Mas ele sempre dizia a verdade e não era preguiçoso nem desonesto! Precisamos fazer Daniel parecer mal! Mas como? Ele é bom demais! Eu tenho uma ideia! Daniel realmente acredita em seu Deus! Vamos usar isso contra ele! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah! Shhh! Ah! Hehehe! Shhh! Sou eu, senhor, Daniel. Eu sabia! Daniel vira-se para Jerusalém e reza ao seu Deus três vezes por dia. Este plano vai dar certo! Vamos logo contar ao rei! Bem, o plano é meu! Eu vou contar para o rei! Mas eu vou chegar primeiro! Ora, seu... Não! Não! Era um plano terrível. Eles queriam livrar-se de Daniel. Oh, rei Dario. Você tem muitos inimigos. E nós sabemos onde estão. Vamos ter trinta dias sagrados em todo o reino. Nos trinta dias, ninguém poderá orar a nenhum Deus ou ser humano, exceto a você. Hmm... Gostei muito da ideia. Mas esta é a melhor parte. Quem não adorar a você... Será seu inimigo! E nós o lançaremos... Na cova dos leões! Pelos deuses! Quero... Quero dizer, por mim. Gostei! Trinta dias sagrados! Cheio! Grandes feriados! Um festival incomparável! Preciso contar a Daniel. É uma nova lei maravilhosa! Daniel soube da nova lei, mas continuou leal a Deus. Ele está violando a nova lei! Meu plano funcionou! Daniel está orando ao seu Deus! Vamos jogá-lo na cova dos leões! Espera aí! O plano não é seu! É meu! Seu! Nada! Eu sou muito mais sábio que você! Meu! 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 Rei Daniel! Achamos uma pessoa que não obedece sua nova lei! Inacreditável! Quem é essa pessoa? É o Israel Daniel! Não... Ele não! Ele reza ao seu Deus três vezes por dia! Exatamente como sempre fez! Mesmo antes da nova lei! O que vai ser? Dois ou três leões? Não posso ferir Daniel... É um conselheiro de confiança! E mais do que isso, é meu amigo! Mas, rei Dario, você sabe que... A lei diz, nenhuma lei baixada pelo rei pode ser alterada. Levem Daniel à cova dos leões, meu querido amigo. O que foi que eu fiz? Desculpe, Daniel. Eu não queria fazer isso. Você sempre foi leal ao seu Deus. Talvez ele possa salvá-la dos leões. Não se preocupe. Não estarei sozinho ali. Para que ninguém retirasse a pedra e deixasse Daniel escapar da cova, o rei Dario selou a abertura com seu anel real. O rei Dario não conseguiu dormir naquela noite. Estava muito preocupado com seu amigo. Na manhã seguinte, o rei Dario correu para a cova dos leões. Daniel, será que o seu Deus protegeu você? Abram a cova dos leões! Mas não havia o que recear. Levantou cedo, rei Dario. Daniel estava são e salvo. Não acredito no que vejo. Você está bem. Quando os leões iam me atacar, Deus me salvou. Ele enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum. Pois Deus sabe que não fiz nada de errado. E não fiz nada contra você, meu rei. Daniel, estou tão feliz. E vocês acham que são sábios? Bora com eles! Este plano foi péssimo. Não olhe para mim, foi sua ideia. Não foi não. Foi sim! O rei Dario escreveu uma carta a todos os povos do mundo. Paz e felicidade para todos. De agora em diante, todos vocês respeitarão o Deus de Daniel. Ele é maior do que qualquer outro Deus, porque faz milagres para salvar as pessoas. Daniel continuou a trabalhar para o rei Dario e sempre se manteve fiel a Deus. E Deus o abençoou pelo resto de sua vida. E Deus o abençoou pelo resto de sua vida.